Pra fazer esse centro de mesa vocês vão precisar do molde de uma lingerie Eu vou deixar lá no blog pra vocês E aí eu escolhi passar para o papel preto Mas aí fica a critério de vocês Em seguida é só cortar e vir com uma faixinha de onça Mas também a faixa pode ser da cor que vocês quiserem, do modelo que vocês quiserem Pra dar um toque tchan, eu coloquei um assinho rosa cheguei Em seguida peguei uma garrafa de vidro, mas pode também ser uma garrafa de plástico O importante é que ela seja transparente E coloquei a mesma faixa de onça em volta dessa garrafa Em seguida coloquei algumas pérolas cor de rosa dentro da garrafa Eu coloquei pouca pérola porque eu tinha muito pouco por aqui Mas vocês coloquem até o topo porque vai ficar muito mais bonito E depois é só cravar o palito de churrasco que você já colocou no seu molde Da sua lingerie E colocar no centro da garrafa E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho